Olha aí galera, olha aí galera Show de bola meu patrão, é elétrico e é combustão aqui ó, dois tiros atrás isso aí Se liga nisso Rapaz, são veneno Dá um like aí galera, show de bola Massa, massa, massa demais Show Muito bom É muita velocidade Muito rápido Aí sim hein Muito bom galera, olha aí ó, Dura Trax aqui ó, combustão Show Vai galera aí ó E aí 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 Show de bola galera Olha aí ó E aí O que é isso? O que é isso?